Boa tarde, muito prazer estar aqui. Aqui nós somos, eu esqueci de falar, nós somos Giparaná Notícias, são 18 sites, todos ao vivo nesse momento agora. A gente está aí, pode ser assim, tranquilo, 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 tranquilo. Então tá bom. Então eu vou agradecer o Giparaná Notícias pela chance, oportunidade de divulgar um produto nosso. Certo. Vamos falar então do BRS, que foi o tema da sua palestra hoje. Exato, foi. Bom, Antônio, existe um avanço na produção pecuária de umas décadas pra cá e agora está se consolidando, que é a integração lavoura-pecuária-floresta e às vezes, e muito mais, lavoura-pecuária. Isso vem crescendo no Brasil inteiro e em Rondônia também. E isso consiste em plantar junto com o milho safrinha, há quem faça de outra ação. São várias, é uma derivação grande que existe pra isso. E vem se usando através dos anos, uma variedade de capim muito adaptada pra isso, que chama a braquiária ruziziensis. Certamente a braquiária ruziziensis muita gente conhece. As pessoas que estão nos ouvindo agora nesse podcast, que são produtores, produtores de grãos, sabem de que eu estou falando. Bom, só que nós da pesquisa, nós não podemos ficar quietos, porque a gente sabe que um momento a coisa pode acontecer. A gente quer sempre trazer coisas novas, que avance dentro de um modelo de produção. E nesse sentido, a Embrapa Gato de Leite, com a sua equipe de melhoramento vegetal, trabalhou pra melhorar a braquiária ruziziensis. Nesse trabalho de vários anos de seleção, surgiu o que nós chamamos, você citou aí, ela foi denominada de BRS Integra. Nós podemos falar o que essa BRS Integra traz de vantagem em relação a sua mãe, que é a variedade braquiária ruziziensis, que todos conhecem. Exatamente. Então vamos falar, vamos falar o que ela traz de, por que ela é tão importante, né? Por que ela realmente está, vamos dizer assim, quase que revolucionando, pelo que você me falou aí, o produtor, inclusive em termos de economia, né? Custos. Perfeito. Bom, assim, como ela foi lançada muito recentemente, eu preciso te dizer, eu preciso te falar que é um trabalho com apoio financeiro da Unipasto. A Unipasto é uma associação que os produtores de sementes de capim se agruparam e criaram a associação para fundos, para financiar pesquisa e transferência de tecnologia. É um dever meu falar isso, porque foi um dinheiro fornecido pela empresa. Aliás, eu estou aqui hoje sendo patrocinado pela Unipasto, então eu não posso deixar de falar isso, né? E a Unipasto, então, preocupado, como ela é produtora de sementes, ela sabe as demandas, ela sabe as dificuldades. Ela levou para nós a necessidade de dar uma melhorada na braquiária ruziziensis. Bom, e então, foi feito isso por alguns anos de trabalho de seleção, foi iniciado lá em 2014, 2015, por aí, né? E em outubro de 2022, ela foi lançada oficialmente. Então, por isso, Ottoni, ela está no mercado, conforme você disse, já tem gente vendendo, já tem lojas que vendem sementes vendendo, mas ainda não atingiu aquele nível de demanda que nós esperamos que nós vamos trabalhar que tenha, porque nós vamos explicar por que é importante trabalhar com ela. Bom, então, o que é importante? Bom, como eu te disse, a braquiária ruziziense, quando escolhe o milho safrinha, ela é utilizada para pastejo e para palhada. Ela traz vantagem para os dois. Ela, a BR, vou chamar daqui para frente, BRS Integra. A BRS Integra, ela tem como característica, tem um prolongamento maior no período seco, no verão amazônico. Ela tem um prolongamento, ela dura mais tempo como pastejo e ela também, ela dura mais tempo até mesmo como palhada, porque tem um parâmetro muito importante quando você analisa o valor nutricional de uma planta, que é uma relação de carbono-nitrogênio e com ela, essa relação é alta, ela tem bastante carbono. E esse fato faz com que ela demore mais tempo para se decompor, então a palhada dela fica mais tempo no campo. Mas, por outro lado, ela também apresenta uma arquitetura diferente da ruziziense, ela é mais ereta. E nessa fase, quando colhe o milho safrinha que ela fica, ela tem uma produção 25% maior do que a mãe dela, 25%, é um percentual considerável. E ela tem também, aí está voltado, aí está mais relacionado, mais importante para quem faz o pastejo, uma relação de folha e o caule, a folha e o colmo e o caulezinho, muito alta, é de 35%. Então, ela tem 35% mais folha em relação ao que tem de caule do que a ruziziense. Esses projetos de rede, esses projetos de reflorestamento, que certamente em algum momento os produtores terão que fazer com um pouco mais de cuidado, né? E aí, você não pode mais desmatar, você pode integrar a lavoura, pecuária, milho e várias outras culturas juntas com a economia, com esse produto novo aí. Olha, Tony, isso é inevitável. Isso é inevitável. É assim, ou o Brasil parte para isso com essa consciência ou não ficar para trás. porque os nossos parceiros compradores de grãos nossos aí fora, principalmente a União Europeia, eles não brincam, não. Eles vão, cada vez mais, estão afunilando, exigindo cuidado com a sustentabilidade, cuidado com a natureza. Então, isso que você acabou de falar, isso é fundamental. Sabe, a Embrapa, ela tem tecnologia, nós temos tecnologia para não ter, isso está virando uma frase já meia cansada, mas é real, não precisa derrubar nenhuma árvore, não precisa derrubar e com certeza tem um aumento muito grande de qualquer desses produtos que nós trabalhamos por unidade diária. Isso que o senhor citou, aí a gente volta à questão da importância da pesquisa da Embrapa, né? Sim. A gente falou mais cedo, né, Sila? São 50 anos de tecnologia, desenvolvimento de pesquisas, né? E a importância que se tem de você ter uma Embrapa no país, num país que precisa dessa tecnologia para se desenvolver de forma sustentável, principalmente hoje, que os países que compram lá fora, o produto brasileiro, querem isso, né? Querem certificação, querem que haja, que os produtos sejam sustentáveis e certificados. Sim. E a importância da pesquisa da Embrapa? Fundamental. Fantástico, né? Fundamental. Eu, por exemplo, nesse caso nós estamos falando aqui, outro dia eu participei de uma reunião, de um evento, que estava presente o grande ministro Alisson Paulinelli, no alto da sua experiência, hoje com mais de 90 anos, né? Ele considera, ele considera dentro do avanço do setor produtivo do agro-brasileiro, desde quando houve a chamada Conquista do Cerrado, que o Cerrado não produzia nada, né? A partir da década de 70, com a chegada da Embrapa, começou-se um trabalho e hoje é o celeiro do Brasil e do mundo, quase, né? E aí veio, começou com a Conquista do Cerrado, que ele chama, veio algumas evoluções e ele considera que esse trabalho, nós estamos falando aqui de integração lavoura-pecuária, lavoura-pecuária-floresta, né? Ou pecuária-floresta. São inúmeras possibilidades. São várias possibilidades. Ele considera uma coisa mais importante que ele, durante o tempo que ele trabalhou nessa área, ele considera. Ele tem, por conta disso, nós estamos falando, da possibilidade de ter um aumento muito grande da produção do que nós quisermos numa área bem menor. Sem precisar desmatar mais. Sem precisar desmatar. Você imagina, você tem três colhetas, às vezes, numa mesma área, possibilitando aí com a palhada da BR e essa entrega, possibilitando um plantio direto, você não tem que estar revolvendo solo, sabe? É uma coisa realmente muito importante. Mas eu queria, se você permitir, eu queria continuar um pouquinho sobre a Integra. O que mais me chamou atenção nesse trabalho foi, além da parte sustentável dela, a parte econômica. Porque você imagina o que se gasta para quem planta aí 500 hectares, 1.000 hectares, ou que seja 10.000, que seja 1.000 hectares, o que se gasta de herbicida para fazer a dessecação. Pois bem, normalmente, o que se tem hoje no mercado, que é o glifosate, gasta em torno de, normalmente, em torno de 2,5 kg, 3 kg por hectare do precipitativo dela. Com ela, com a sensibilidade maior que a Integra tem com esses herbicida, você produz o mesmo efeito com 1,5 kg por hectare. Você imagina o que um grande produtor economiza e o que a natureza agradece de bastante resíduo a menos de um herbicida. Então, eu gosto de chamar a atenção disso, porque isso é muito importante. temos aquilo que eu te falei, de ter um aumento maior, produz mais, relação talho-folha-talho muito maior, e essa, eu acho que essa fecha com chave de ir a cereja do bolo, assim, da importância dela. Tá certo. Doutor Paulo Moreira, foi um prazer falar com o senhor. Eu estava falando com ele em off aqui, é muita experiência. São 43 anos. Só de Embrapa, só de pesquisa. Só de pesquisa. 18 anos lá na Embrapa Acre. Eu sou quase que fundador da Embrapa Acre. Maravilha. É. Muita experiência, foi um prazer. O prazer foi meu, agradeço muito. Se a gente tiver a oportunidade em outros momentos, a gente vai voltar. Eu só gostaria de fazer o seguinte, eu queria convidar quem está nos ouvindo, veio nos visitar aqui na Rondônia Rural Show. Nós temos aqui, pertinho, uma vitrine tecnológica, onde essa BRS... Uma vitrine viva, né? Vitrine viva. Ali nós temos a BRS... Tem, tem. Tem, tem, tem. Tem, tem. Ano passado, ela não tinha sido lançada ainda, a Unipass me arrumou um pouco de semente, nós colocamos ela aqui junto com o milho. Ficou uma maravilha. Ano passado, antes dela ser lançada, nós já colocamos ela aqui, tanto nessa integração com o milho, como nós temos ela em parcela também. Então, eu quero convidar quem está nos ouvindo para vir aqui, nos procure. Eu também quero convidar os produtores de grãos de Rondônia, se quiserem fazer um trabalho de parceria conosco, nós estamos abertos para isso, fazer um trabalho junto com essa integra, tá? E a gente coloca a disposição para esclarecimento mais aprofundado. Tá certo. Doutor Paulo, muito obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço. Doutor Paulo, muito obrigado por ter vindo aqui, nos visitado e conversado com a gente sobre a BRS Integra. E ele, vou repetir o que ele falou aqui, se quiser conhecer, ali na vitrine viva, no estande da Embrapa, tem a oportunidade de conhecer e vai ter lá o doutor Paulo para mostrar, explicar os detalhes lá. Isso aí. Maravilha. Muito obrigado e boa tarde. É isso aí. Nós conversamos com o doutor Paulo Moreira, nós agrônomo, pesquisador da Embrapa e, como eu falei, é só o segundo dia da Rural Show Internacional. Daqui a pouquinho nós voltaremos. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.